Música Música Quando eu vim na Bahia, uma estrada eu seguia Quando eu vim na Bahia, uma estrada eu seguia Onde cada cruzado eu passava, uma vela eu acendia Quando eu vim na Bahia, uma estrada eu seguia Quando eu vim na Bahia, uma estrada eu seguia Quando eu vim na Bahia, uma estrada eu seguia Amém. Amém.